olá pessoal nesse vídeo aqui eu vou apresentar aqui este compressor muito bom da acústica áudio ele é um compressor varimu muito legal mas antes de eu apresentar ele aqui eu peço aí que você deixa aí o seu like se inscreva aí no canal ativa o sininho e compartilhe esse vídeo se você tiver aí alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder todos vocês e se você está precisando de mixagem e masterização entre em contato através do e-mail produção musical áudio em si arroba gmail.com produção musical áudio em si arroba gmail.com vou deixar também aí na descrição do vídeo e você vai entrar em contato comigo e eu vou fazer a sua mixagem e a sua masterização por apenas 50 reais certo vamos aqui para aula é aqui eu estou com ele aqui ó e esse compressor ele é muito legal aí para você utilizar em vocais então aqui ó tá aqui ó os vocais aqui ó aqui tá o vocal principal e aqui os becs logo e eu mandei esses vocais aqui ó para esse canal aqui ó de grupo e dei o nome de vocais e nele eu insertei o compressor aqui ó então vamos falar aqui aqui dos seus parâmetros aqui ele tem um input quanto mais você aumenta aqui ó você vai é mandando mais sinal para dentro do circuito aqui da válvula certo e aqui você tem um alto ganho que você deixando ligado aqui e ele vai fazer a compensação do ganho da compressão você tem aqui um ataque para cá você tem o ataque lento e para cá rápido eu vou deixar aqui no meio a mesma coisa aqui por release você tem um release lento e rápido vou deixar aqui no meio e aqui você tem um threshold quanto mais você vai aumentando aqui ó ele vai comprimir se você sentir necessidade de comprimir mais aí você aumenta mais aqui o input que ele vai mandar mais sinal para dentro do circuito da válvula e você vai ter mais compressão aqui você tem um filtro o que quer dizer esse filtro aqui esse filtro é para você determinar aqui da onde você quer que o compressor comprima você deixando aqui em off ele vai comprimir é todo o vocal e se você deixa aqui em 100 aqui ó então quer dizer que ele vai comprimir de 100 hertz para frente de 100 hertz para trás ele não vai comprimir os graves certo mas no meu caso aqui eu quero que comprima todas as frequências então eu deixo aqui em off e aqui você tem esse outro botão aqui que é para você fazer a compressão para e aqui você tem um pouco do sinal você vem aqui compensa certo apesar que ele também compensa aqui no automático certo e aqui você tem esse botão que aqui você deixa ligado e desliga ele aqui em off está desligado e aqui em on tá ligado e aqui você tem esse outro botão aqui que é para você fazer a compressão paralela no caso aqui em dry aqui ó tá sem a compressão e aqui ó tá com 100% da compressão ou você pode deixar aqui no no meio aí vai passar metade do sinal com a compressão e metade sem a compressão certo então eu vou deixar aqui em 100% aqui que eu quero toda a compressão e aqui também ó eu já tava esquecendo aqui você tem alguns presets você clicando aqui ó tem aqui alguns presets aqui ó do grego ela tem vários aqui ó para mix bus vocais guitarra e snare tem vários presets aqui ó para baixo piano vocais então você pode vir aqui também e tá utilizando algum preset desse aqui certo então explicado aqui os parâmetros dele vamos ver aqui na prática se esse vídeo aí tá te ajudando aí de alguma forma faça aí um pix aí de qualquer valor para ajudar aí o canal vamos ver aqui na prática como eu já falei eu tô com ele insertado aqui nesse canal aqui de grupo nos vocais então vamos ver aqui com ele subscribe e não note aí como uma voz e vem mais pra frente ó Sim. 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 Com. Você pode notar aí que ele traz o vocal para frente. Muito legal esse compressor aqui. Agora vamos ver aqui no contexto. Vou tirar aqui o solo. E vamos ver aqui no contexto. Com ele. Sim. Note aí que quando eu ligar ele aqui ó. O vocal vem mais para frente ó. Com. Muito legal esse compressor aqui. Então fica aí a dica. Ele é muito legal aí para você utilizar em vocais. E se esse vídeo aí te ajudou. De alguma forma. Deixa aí o seu like. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho. E compartilhe esse vídeo. Até o próximo. Valeu. Tchau.